Se você faz um curso, você faz um course ou curse? E aí, course ou curse? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Eu estou aqui pra falar de palavras que por causa de uma letra, de uma single fucking letter, muda completamente o sentido da palavra e talvez a pronúncia mude também. Mas o detalhe é que uma letra causa todo o drama e todos nós ficamos perfectos, como dizia o Awey. Então vamos lá. Quando você faz um curso, você faz um course, que é a primeira alternativa, tá? Course. Porque curse significa maldição. Meu Deus, maldição, é isso mesmo. Então repara bem na escrita. Curso é course. Se escreve dessa forma. E curse, maldição, se escreve dessa forma. Então curso tem O, certo? Vamos aqui pra mais algumas palavras que por causa de uma letra, muda completamente o sentido. Vamos pra mais uma aqui. Essas palavras aqui se pronunciam da mesma forma. Night. São palavras homófonas, homophones. Só que essa aqui, ó, night, você conhece. Significa noite. É isso aí. Night. Certo? Night. Vamos pra night. Noito. Já essa palavra aqui que tem um K na frente e que você não vai pronunciar. Night significa cavaleiro, tá? Cavaleiro. Cavaleiro do zodíaco, né? Um cavaleiro da Batman, um cavaleiro das trevas, um Dark Knight. Então você percebeu, né? Aqui, night tem a letra K. E por causa desse K, por causa dessa letra, mudou completamente o sentido da palavra. E tem mais uma aqui e muito polêmica. E atenção, tirem as crianças da sala, porque agora essa parte do vídeo é pra maiores de 18. Vamos lá. Essa palavra aqui, ó. But. E temos a outra aqui que é but. Tem a mesma pronúncia, são palavras homófonas. Mas uma tem apenas uma letra T e a outra tem dois T's. É isso aí. But significa mas. Certo? I like you, but I don't want to stay with you all the time. Sei lá, eu gosto de você, mas eu não quero ficar com você o tempo todo. Mas, agora, but com dois T's, atenção, significa, significa bunda, bumbum, popô, sei lá como é que você quer falar. Sim, meus queridos anjos, sim, eu estou perfecto, estou passado, estou perfecto. But significa bunda. E a gente fala but normal como se fosse mas, né? Mas a mesma pronúncia, meu Deus do céu. Então, ó, por causa de um T a mais, por causa de uma letra, você muda completamente o sentido, tá? Na verdade, esse aqui é um vídeo de curiosidade, pra você se atentar a essas, a escrita de algumas palavras, né? Perceber que faz diferença se você escreve errado, se você escreve faltando uma palavra, uma letrinha. Isso pode causar uma dor de cabeça danada. Já pensou? Você fala assim, ó, I like you, but, aí você coloca I like your but. Você esquece do, você coloca um R a mais no you e coloca um T a mais no but. Confusão. Like nesse vídeo pra ficar feliz, não se esquece de dar um double tap, double tap. Marca um amigo aqui embaixo pra ele não escrever bunda ao invés de massa, né? Ou coisa do tipo. Tá no YouTube? Deixa um like pra ficar feliz também. Se inscreve no canal, dá uma desatada no belzinho que eu tô rindo. Tá no Facebook? Deixa o like na página e compartilha com os amigos. Eu tô mendigando aqui, porque é isso aí, eu sou mendigo mesmo. That's it for today, thank you so much guys for watching, e lembrem-se de todos vocês, lembrem-se. See you around, bye. É, eu tô lembrando da bunda. É, eu tô lembrem-se de todos vocês, lembrem-se de todos vocês.